Senes, quais medidas econômicas precisam sair na frente? Você acha viável essa previsão aí de R$ 223 bilhões? A gente estava conversando aqui agora que não dá para provar uma PEC no meio desse cenário. Eu acho que essa situação política atrapalha muito a estratégia econômica do governo, que já é frágil. É uma estratégia frágil. O Ministério da Fazenda não está conseguindo se impor com a confiança do mercado. Então, a situação, nesse sentido, fica muito crítica. Mas, da agenda econômica, eu acho que o que parece mais premente é realmente alguma sinalização de para onde vai a política fiscal, não só nesse ano, mas nos próximos anos. Eu acho que o nível de desconfiança com relação à capacidade do governo, não só de anunciar uma política, mas de implementá-la politicamente, que é muito difícil, eu acho que hoje, no curto prazo, ele é o principal fator. Tem outros fatores aí que vão ser cobrados muito brevemente, que é a questão da reforma tributária, a questão de uma política de crescimento e etc. Mas eu acho que, no curtíssimo prazo, o governo precisa tirar da frente essa desconfiança de que a gestão fiscal não vai ser compatível com o que se espera de uma gestão responsável. Se não tirar isso, todos os outros fatores, eu acho que ficam prejudicados.